Com certeza você já ouviu falar da cidade de Pompeia em filmes, séries e livros. E uma das coisas mais marcantes desse lugar são as formas macabras de pessoas petrificadas pela lava e cinza vulcânica do Vesúvio. Mas e se eu te contar que o que você vê não são exatamente os corpos de pessoas? Voltando no tempo, chegamos ao século XIX e o arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli, líder das escavações em Pompeia, teve uma ideia engenhosa de preencher com gesso alguns buracos, espaços vazios, ocos, debaixo da lava vulcânica que continham restos humanos dentro e passaram a chamar a atenção dos pesquisadores no local. Aqueles buracos eram, na verdade, exatamente o lugar onde os moradores da cidade de Pompeia morreram no dia da trágica erupção do vulcão Vesúvio. Preenchendo esses buracos com gesso, deixando secar e depois removendo cuidadosamente as cinzas e lava seca ao redor, Fiorelli trouxe de volta exatamente a posição de morte, algumas expressões de dor e algumas expressões faciais dessas pessoas.